Aí a gente lançou essa segunda câmera, que usa o mesmo sensor e o mesmo processador, que é a X-T30. E nessa daqui ela veio já com a função de detecção dos olhos. E o firmware daquela foi alterado, subiu. Tem um fotógrafo, não sei se vocês conhecem, o Danilo Siqueira, que ele é de casamento. O Danilo me ligou, ele tinha comprado a câmera do OCE, mas ele falou, cara, o que é isso? Minha X-T30 ficou muito boa com essa atualização, então percebi que ficou surreal a diferença. Isso é muito legal, essa parte do firmware aí que o Marcelo comentou, né? É, e tem um detalhe, né? Se você atualiza o software do seu celular, ele fica mais pesado, mais lento e você fica odiando ele. A atualização da câmera não, ela faz diferença. Ela fica mais rápida, melhor e você fica adorando cada vez mais. A gente está acostumado com a telefone, sabe disso? Quem nunca atualizou um iPhone, que fica com aquele ódio mortal e fala, por que eu não deixei no outro? A sua bateria passa a acabar em 10 segundos? Bom, eu faço isso, depois que você entrou nesse ciclo, você pode parar mais. Marga o próximo. É, marga o próximo. Cara, essa daqui, na verdade, uma foto que eu acho bem legal que tiraram lá na Índia, né? É uma ex-fotógrafa da Índia. O cara falando em inglês lá, né? Que a Fujifilm tem as cores perfeitas e faz muito colorido. A Índia é um país de muitas cores, né? Pra que nós de foto, pra tirar foto lá, é o prato cheio. Lá é um dos melhores lugares. Mas a Fuji consegue captar isso. Isso graças ao que a gente consegue entregar de cor, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho de cada uma das linhas que a gente tá trabalhando no Brasil. A gente tá trabalhando com a linha da X-T3. Não significa que ela não seja uma câmera pra outras funções, tá? Quando a gente fala ela do cinema, ela é a primeira câmera da Fuji que entrou muito forte no vídeo. A gente tinha as deficiências que um vídeo maker precisa, pra quem trabalha com vídeo, precisava. E ela entrou com esses recursos a mais. E hoje, se eu não me engano, é uma das poucas câmeras híbridas que faz o 4K, 60 frames a 10 bits de cor. 10 bits de cor dá mais de um milhão de cores. Mas se a gente vê essa quantidade de cores, essa quantidade de informação que você consegue capturar, é fantástico. E ela tem a capacidade de gravação 422 e 420. Também que é uma função muito importante pro vídeo. Pra quem trabalha com vídeo, é interessante. Então, ela é uma câmera que vem pra pegar uma... A Fuji sempre foi muito boa na foto. Não tem o que achar. A câmera da Fuji era excelente na foto. E ela entrou justamente pra falar, não, agora sou vídeo também. E uma coisa que eu acho muito legal dela, delas, né, no geral, é a parte de filtros. A parte de filtros dela é bem legal. Pra quem quer praticidade, né, às vezes o fotógrafo quer gravar num arquivo puro, logo, modo logo. Você pega o arquivo puro, depois você vai subir todas as edições, no caso do vídeo e no caso de foto em RAW. Você vai gravar, gravou ele, depois você faz a sua edição. Mas tem muitas vezes que você quer fazer um trabalho no qual você quer uma entrega rápida. E essa entrega rápida exige que você tenha algum filtro. Então, a Fuji já tem pré-determinado nem filtros que simulam os filmes de negativo. O nosso amigo Astia, o Vélvia... Pra cinema tem um filme que, pra quem trabalhava com cinema, era muito conhecido, que é o Eterna. É um filme de cinema. Então, ele já dá uma textura, ele já dá uma suavidade. Ele te entrega todo aquele preset que você ia precisar carregar no Light, no Photoshop, que programa que seja, ele já vem com um preset definido. Ou seja, você já confia na cor e te libera mais tempo no pós. Nem todo mundo gosta muito de fazer o pós, produção. É fotógrafo que quer fugir disso a vida toda. Isso ajuda. Tem a opção, quero gravar, qualquer jeito você tem, mas quero ter uma coisa mais prática, você tem os filtros pra, no dia a dia, te ajudar com maior velocidade. A X100F, essa câmera aqui, é fantástica, vai gostar de foto de rua, street, foto de jornalismo. Ela parece uma câmera de filme. Ela é discreta, ela vai entregar tanto de qualidade quanto qualquer outra câmera. Ela tem uma lente fixa, ela não trata a lente. É uma lente 23 2.0. Então, o viewfinder dela, ele é ótimo e eletrônico. Então, se você precisar pegar o seu, prestar atenção no assunto, qualquer coisa, vai. Eu uso muito um exemplo das manifestações que tiveram aí no passado recente do Brasil. Teve um fotógrafo que eu tava falando com ele, ele foi pegar, ele tirou a foto. O abalo do policial tava vindo em direção a ele, ele pegou essa cena. A foto ficou maravilhosa dele, mas ele foi parar no hospital. E aí, ele falou que o fotógrafo apanha do manifestante e do policial. Cara, não dá, vida dura. E aí, a gente viu começar a movimentar, eu sou da área de vendas, eu comecei a ver movimentar esse caminho aí, essa câmera. Eu, por quê? Porque o cara acha que era uma dona. Até no próprio metrô, que ninguém pode entrar pela câmera. Eu já tive, já, eu tirei uma foto, passou. O cara foi olhando, sabe? Ah, legal essa foto dessa máquina antiga sua, né? Ah, legal. Ah, legal, gosto de alguma coisa antiga. Ele tirando foto e... E a pessoa não sabe o que tá fazendo. Você tinha espontaneidade também. Você tá fazendo foto social na rua, essas coisas, você tira aquela espontaneidade que você teria numa foto com uma câmera assim. Então, ela é muito legal pra isso. E a gente fala, às vezes, como segunda câmera também. Por que não, né? Às vezes você tá com uma câmera um pouco maior, como que você tem isso com uma lente maior, você, com um backup, você tá com ela ali, deu alguma zica, alguma coisa aconteceu de errado, você já não precisa ficar carregando tanto peso. É muito prático. É, uma excelente câmera pra viagem também. Pra viagem? Porque eu falei da crise lá, eu brinquei com ela, falei, nossa, mas se você tiver a X100, então você é enorme. E aí, ela tira a foto, e ela tinha umas fotos lindas, essa fotógrafa. O Marcelo também, vocês acompanham ele todo dia. O Marcelo todo dia tá lá, caminhando com uma câmera na mão, sempre em punho, tirando uma foto, às vezes um detalhe, alguma coisa que a gente às vezes não presta atenção, né? Se o fotógrafo pega aquela cena que você passou batido, o cara registrou. E aí, você vai fazer uma história aqui. Obrigado.